Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Peraí que eu vou chegar a afogar aqui Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like, se inscreve no canal Meu Deus, é o que eu acabei de jantar, de almoçar na verdade Enfim, corta essa cena porque meu Deus do céu Enfim galera, desculpa aí A gente tá aqui pra mais um vídeo de quanto ganha e dessa vez com Camila Louris Ou Louris, eu nunca sei falar direito Mas enfim, a gente tá aqui, Camila, eu estou assistindo um dia, mano Coração pra ti, mano, espero que tu assista e fale Nossa, como ele é bonito, ele é legal e ele está falando de mim Ele é o Rafael Nunes Enfim, mais uma vez, desculpem por isso Mas enfim, é uma youtuber muito legal, ela posta 3 vídeos por dia Ela tá com 12 milhões de inscritos e a gente vai analisar aí quanto ela ganha O canal dela, as visualizações e tudo mais Naquela malemolência do moleque doido, né? Bonitamente Enfim galera, e já comenta no youtuber que vocês querem ver aqui Parece que eu tomei Red Bull ou Rocks, né? Mas eu não tomei Rocks, mano Enfim, então deixa o teu like Valeu, falou e partiu pro vídeo Bom galera, a gente tá aqui já no canal da Camila Lourdes Mas antes de mais nada, eu vou mendingar de novo Deixa muito like aí, se inscreve no canal, mano Na moral, pra dar aquela força aí pra nós Coração aqui, ó E Camilinha, é nóis, mano Eu já vi todos nos vídeos do Educoffizão lá E é nóis, mano Enfim, gente Esse é o canal da Camila Lourdes, né? Lourdes? Lourdes Camila Lourdes Enfim, vamos começar analisando quantos inscritos ela tem E a média de visualizações do canal dela Então bora lá Atualmente a Camila tem 12 milhões de inscritos Mais de 12 milhões, né? Óbvio E vamos ver os vídeos dela Há 15 minutos atrás já tem 14 mil visualizações É quase mil visualizações por minuto Há um dia atrás Quem faz o melhor date na nova mansão Lourdes ganha Tem quase meio milhão, mano Não faz um dia Fez um dia, né? Quem se camuflau melhor? 600 Vamos ver um vídeo que estourou aqui ultimamente, mano Caraca, mano Ela posta 2, 3 vídeos por dia? Camila, hein? Fizeram uma festa de 12 milhões pra mim Olha lá, 5 dias atrás 620 689 Vamos ver o vídeo que mais bombou no último Aqui, ó 729.869 já Ó, tá melhorando Um milhão Tente não cantar nem dançar em dublar tiktoks Um milhão, mano Um milhão Há uma semana atrás Isso aí, mano Ela tem uma média de visualizações e vídeo muito, muito boa mesmo Na moral Garai Não nega que ela pegou a mansão aqui, Lourdes, né? Lourdes Enfim, galera Sem mais enrolação Vamos saber quanto é que a Camilinha tá ganhando hoje Lembrando Eu uso Utilizo o site Social Blade Como vocês podem ler ali Na data de hoje 5 de julho de 2020 Então, se for outro dia Esses valores, dados e tudo mais Podem estar alterados Alterados não Pode, tipo, ter mudado Enfim Camila Lourdes tem 1718 vídeos 12... Mais de 12 milhões de inscritos E mais de 2 bilhões e meio de visualizações O tipo de canal é entretenimento E ela se inscreveu em 27 de maio de 2014 Nossa, ela tá há tempos aí, mano Não tá trabalhando Vamos lá No ranking de entretenimento, ela é 149 No Brasil, é 43 Ahn Nos últimos 30 dias, ela teve mais de 200 mil inscritos E mais de 111 milhões de visualizações E agora a gente vai saber o que vocês querem saber, né? Eu vou falar o que vocês querem saber, na real Que os ganhos mensais estimados Varia entre 27,9 mil dólares A 446,2 mil dólares Gente, vocês tem noção do valor absurdo que é isso? É o... Lembrando, nunca vai ser o valor mínimo que é 27 E nunca vai ser o valor máximo que é 446 Sempre vai ser o meio termo Eu chutaria fácil que ela tá ganhando 50 mil dólares por mês Pelo menos pela métrica aqui 50 mil dólares O dólar hoje dá 5 reais e 31, mano Vamos aqui, ó 50 mil dólares Dá 265 mil reais por mês Gente, eu ganhei 400 400 reais de AdSense Juntando quase 5 meses E eu fiquei muito feliz, mano E olha que eu fui descontado 120 conto De taxa E isso que eu quero falar pra vocês Esses 265 mil Vai ter taxa de câmbio Taxa de conversão Tem a taxa de compra e a venda do dólar É diferente E vai variar do banco E conforme o teu contrato, mano Quanto for maior... Quanto maior for o... O teu ganho Tu vai ter que fazer um contrato com o banco É isso aí Mas igual é dinheiro bagarai, mano Bagarai mesmo Enfim Nossa, que... 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 Quisera eu ganhar 5 mil dólares por mês Gente, eu ia estar felizasso da vida, mano De ajudar toda a minha família Enfim Vamos ver aqui outras métricas, né Vamos ver agora As médias diárias, semanais e mensais De inscritos e visualizações Diariamente, ela tem mais de 6 mil inscritos E mais de 3 milhões de visualizações Semanalmente, ela tem mais de 46 mil inscritos E mais de 26 milhões de visualizações Nos últimos 30 dias, ela teve mais de 200 mil inscritos E mais de 111 milhões de visualizações Gente, é coisa bagarai mesmo Enfim, vamos ver aqui, ó Embaixo Esse é o gráfico que eu gosto de chamar O gráfico da vida Mas por que, Rafael? Porque vocês tem que deixar o like de vocês Se inscrever no canal Porque a gente precisa alcançar os 20 mil Até o final do ano Então, bora dar aquela força, tá, gente? Valeu É o gráfico da vida Em cima de visualizações Embaixo de inscritos Porque, mano É impossível um canal ser tipo assim, ó Reto O canal sempre vai ter que oscilar, mano A vida é feita de altos e baixos Igual o canal da pessoa também Enfim, só pra vocês entenderem, né E eu falei que ela ganhava 50 mil Vezes 12 Daria 600 mil dólares por ano Óbvio, né, gente? É tudo uma estimativa Porque aqui, ó Os ganhos anuais dela, né Pra finalizar Seriam entre 334,7 mil dólares A 5,4 milhões de dólares Como eu falei que ela ganhava 50 mil dólares por mês Foi 50, né? Foi Ela tá ganhando, então Sim, foi 50 Ela tá ganhando, então Vezes 12, né? 600 mil dólares por ano A gente tá fazendo uma métrica Pra ficar tudo direitinho, né? Não vou chutar essa parte Ou seja, mais de 3 milhões de reais, mano Por ano Óbvio, galera Óbvio É uma estimativa Com o dólar 5,31 Outros meses o dólar pode estar 4,30 Pode estar 3 Pode subir pra 6 E esse valor aumentar Ou diminuir Mas, enfim Pra vocês terem uma noção E, obviamente Tem muita taxa em cima disso Ou seja Esses 3 milhões Vai virar tipo 1,5 milhão Chutando alto Óbvio que não vai ser tanto, né, Rafael? Mas Só pra vocês entenderem Então era isso, galera Esse foi o quanto ganha Camila Louris É Louris ou Louris? Agora eu buguei, mano Me desculpa Enfim Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Ó, Camila, mano Obrigado aí por alegrar Nossa vida Com 3 vídeos por dia, mano Meu Deus É muita coisa E, enfim Então deixa teu like Se inscreve no canal Que a gente tem uma meta pra bater Valeu Falou E fui